Fala aí, Nassas do Celeste, beleza? O que é que vos fala? Sou eu, Jau Reis, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzeirão Cabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui para vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, pessoal, vamos falar sobre a negociação do Cruzeiro com o Fluminense, né, pelo atacante Keno, que recebeu a proposta do Cruzeiro para reforçar a Raposa no meio do ano. E a informação aí do Victor Pereira é de que o jogador aceitaria vir para o Cruzeiro, até porque a família gosta muito de Belo Horizonte e o negócio ainda está longe de ser fechado, mas o jogador é até titular hoje, né, contra o São Paulo pelo Brasileirão, mas pode ter um desfecho positivo para a Raposa aí, né, com o Keno, né. É um nome bacana, é um nome interessante. Lembrando para vocês que o Alexandre Matos contratou ele para o Palmeiras e também contratou ele para o Atlético Mineiro, né, e agora ele pode voltar aí ao Cabuloso, né, voltar a Belo Horizonte para o Cabuloso, na verdade, né. E voltar a trabalhar com o Matos. Galera, antes de continuarmos, deixa o like se gostar, se não for inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo aí com seus amigos e deixa nos comentários a sua opinião, beleza? Porque, pessoal, vambora falar sobre o mercado da bola. O Cruzeiro agora sob nova gestão da SAF, comandada pelo Pedro Lourença, que já demonstrou interesse em nomes como o goleiro Cássio, o meio Felipe Coutinho, né, mina para a zaga, coediar para a volância, né, tem agora no seu radar o atacante Keno, que está vinculado ao Fluminense. De acordo com informações preliminares divulgadas aí pelo portal Itatiaia, o diretor do Cruzeiro, Alexandre Matos, já iniciou conversas com representantes de Keno para analisar as possibilidades de um acordo. O jogador que teve sua última atuação no campo em março, devido a uma lesão no tornozelo, parece ter perdido espaço na equipe dirigida pelo Fernando Diniz, mas hoje, contra o São Paulo, pode ser titular. Apesar dos desafios, o Keno tem um histórico positivo no Fluminense, somando 59 jogos com 6 gols marcados e 13 assistências, e com o contrato vigente até dezembro do ano que vem, qualquer negociação para sua transferência necessita de um acordo, né, até para o Fluminense também, né. E os torcedores do Cruzeiro estão curiosos para saber como o Keno poderia se encaixar na estratégia da equipe e seu histórico de velocidade e habilidade. A assistência sugere aí que ele poderia trazer uma nova dinâmica ao ataque cruzeirense. A capacidade de Matos para orquestrar uma transferência bem-sucedida será crucial, considerando a idade do Keno, que já tem 34 anos, e suas recentes questões físicas. E detalhes específicos sobre seu estado físico atual são limitados, mas sua lesão em março deixou fora dos jogos do Fluminense até o momento, mas hoje ele deve voltar, né. Contudo, a habilidade de Keno em gerar jogadas ofensivas poderia ser importante para um Cruzeiro aí, buscando revitalizar seu ataque para as próximas competições. E enquanto o endereço do Cruzeiro em Keno sinaliza um movimento ambicioso no mercado, a concretização do negócio dependerá de vários fatores, incluindo as condições físicas do atacante, as exigências contratuais do Fluminense também, e sem dúvida a possibilidade de acionar um jogador experiente como o Keno é uma perspectiva empolgante para os torcedores do Cruzeiro, e também para a diretoria que trabalha arduamente em busca de sucesso nessa temporada. Lembrando que a gente ainda tem aí essa Sul-Americana para disputar, o Cruzeiro que vai chegando aí até que relativamente no meio da briga, e claro, também aí o resto do Brasileirão que pode dar uma vaga numa Libertadores, provavelmente se o Cruzeiro for bem, né, e quem sabe até brigar por alguma coisa aí, né. Então, galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou deixa o like aí embaixo, se ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo aí com seus amigos e deixa nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri